Fala galera, beleza? Quem está falando com vocês aqui é o Lukita Galera, finalmente o Mabicam chegou E eu só não fiz o unboxing pra não ter aquela enrolação toda de fazer Abrir caixinha, cortar pedaço de papel ali, abrir picles ali Tá, 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 tá O que importa mesmo que tá faltando no meu canal é vídeo Então faz tempo que não posto vídeo de Resident Evil 7 Acho que eu parei na parte 2, parei na parte 2, eu preciso gravar a parte 3 Ultimamente que eu tava gravando só live de Battlefield 1 Live de Battlefield 1 e mais live de Battlefield 1 Eu não parava, velho, de Battlefield, não parava Era atrás de Battlefield, guerra pra tudo que é lado, canhão entrando na bunda Corta isso daí, corta isso aí, pelo amor de Deus Então, beleza Agora, antes de mais nada, antes de começar a gameplay Agora sim, galera Agora tô parecendo Arno Shaznega Tá parecendo mais pra Arno e suas negas Meu Deus do céu Puta Meu Deus do céu Lukita Você não falou isso, cara Você não falou isso Roda a vinheta logo, roda Então, beleza Galera, vamos continuar aqui em Resident Evil 7 Esse vídeo corresponde a parte 3, demorou? E não é só Resident Evil que eu vou trazer a série pra vocês não Separei aqui, ó Olha o que eu vou trazer também Vou trazer a playthrough dele aí, a completa do God of War 3 E também, muitos vem me pedindo Battlefield 1 Demorou o modo história, então Logo, logo está no canal Então vamos Nossa senhora, galera Deixa eu tirar esse óculos daqui Mano, que o jogo já é um pouco escuro E eu já tô usando um óculos aqui escuro Então, pelo amor de Deus Não dá não, não dá não Desculpa Assim fica fácil Então, beleza, galera Lembrando aqui Que a gente tava na Correndo do velho, né Que é o Jack E a gente foi parar nessa sala principal Deixa eu ver o mapa aqui Aqui não é o mapa Como que é o mapa? Aqui, ó Sala principal Beleza, então Aqui já tem uma arvinha Atire em mim Atire em mim Ah, tá Isso deve ser item colecionado Pólvora Beleza Moeda antiga Já peguei Acho que duas moedas antigas dessa Não me lembro É, duas moedas antigas que eu tô aqui E não sei pra que serve ainda Mano, esse telefone tá zoando com a minha cara Deixa eu atender logo aqui Antes que alguém escuta o barulho Meu pai te deu um tempo difícil? Esse é o teu pai? Ele já era Eu me desculpe, mas Ele, ele, ele tá morto agora Você não vai poder tirar isso O que? Tirar o que? Tem algo que eu preciso de você fazer Mas eu não posso explicar agora Você pode ter algum tipo de chave para fazer Mas encontre um jeito de sair da casa Ok Eu vou estar em contato Hum Então quer dizer que é o pai dela O velhão, né Beleza, então Vamos prestar mais atenção aqui Que tem Nesse jogo aqui Você vacilar Você perde muitos itens Bicho, pelo jeito E dar ele com cuidado Sala de estar Vou ver se tem alguma coisa no mapa Ali no mapa Sala de estar Pode crer, pode crer É verdade Tem outro relógio lá Tem outro relógio lá Na sala de estar Que a gente passou lá Viu o relógio E não fazia nada Vamos lá A gente está com a arma aqui A gente está com a pistola Só que a gente está zerado de munição Meu Deus do céu Aqui é onde a gente passou Tudo No segundo vídeo Aqui, aqui, ó Vamos colocar O pêndulo aqui Cabeça de cachorro branca Ô louco Pô, mano Ficar fazendo barulho Assim me lasca Deixa eu ver Eu tenho vida, mano Eu tenho uma erva Só que eu estou machucado Um pouco Não vou usar, não Vou esperar Pegar aquele produto químico Deu trabalho já Aquele velho Logo no início Tá Deixa eu ver aqui Ah, entendeu Entendeu Vou colocar nessa porta aqui Já a cabeça Nossa Parece que são três peças Que a gente vai ter que pegar Três cabeças A gente achou uma Nossa Estou até vendo, velho Estou até vendo Vai demorar Cada Cada coisinha Deixa eu ver aqui Mano Tem que tomar o máximo De cuidado Precisa de muita atenção Aqui Pra não perder item Ô maravilha Rapaz Olha o que que tem ali Rapaz Olha o que que tem aqui Deixa eu ver Se eu consigo pegar Uma bala só Poxa Ih, caraca Isso me lembrou Isso me lembrou Resident Evil 1 Cara É, beleza Não é Não faz sentido Faz sentido Faz sentido Se pegar a shot Ali Vai fechar o portão Se Se devolver Vai abrir Então a gente tem que achar Outra shot E colocar aqui Uma velha Não sei Muito bem Beleza Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Olha aquela safada Ali, velho Olha Tem como dar uma facada Nela? Deixa eu ver Agora que eu tô com arma Deixa eu prestar atenção Aqui Não tem nada Pra mim, mano Tão de irregulagem Com a minha cara Pô, mano Não tem nada Beleza Vou passar a porta Deixa eu ver Aqui do outro lado Tem uma foto De uma menina Aqui Deixa eu ver Se tem escrito Alguma coisa Atrás Eveline 2 de maio De 2014 Quem é essa Eveline Outra porta Trancada É, beleza Deve ser aquela porta Ali mesmo Vamos lá Talvez seja O passatempo Do papai Então o velho Gostava de futebol americano Então Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Não tem nada Nossa Até agora não peguei nada Outra porta Com certeza Precisa de uma chave Que tenha a ver com cobra Então tá Munição de arma Ah, moleque Agora sim Agora sim Carrega essa merda aí 10 balas Não vamos gastar Nenhuma Vamos guardar Pô, mano Marinha das portas Deixa eu ver aqui no mapa Onde a gente tá Sala de recriação Nossa, mano Tem várias portas Trancadas, mano Pelo jeito A gente vai demorar muito Vai voltar aqui Várias vezes Moeda antiga Mais uma moeda antiga E deixa eu quebrar Essa daqui Que tá, ó Toda vez que eu Deixa eu prestar Galera, toda vez que você Ouvisse o barulhinho É esse bonequinho aí, ó É um item colecionado Então já Já quebra ele Não sei pra que serve Se pegar todos Ou não sei o que acontece Margarete Leve aquele Ipe de merda Que pegamos Da sala Para a área De processamento Nossa, minha leitura Tá boa Puta que pariu, velho E não sei o que acontece Vou tentar Juntos Vou levar Um lixo Aqui É nada Demais Opa, opa Onde eu vi Eu vi É, tá, tá, tá Mia Ih, a fita tá Escrito com o nome Da minha mujer Beleza Já tem uma fita Cassete ali 2 de outubro. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último. Anos atrás. Daquele último anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que Lucas ajude. A água finalmente recuou. A casa está bem. Mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Hum, entendeu, entendeu, entendeu. Calma desse livro aqui, rapaz. Cabeça de cachorro. Opa, achamos já a segunda parte. Falta a última agora. Falta a última. Ah, dessa vez esse lixo teve pólvora. Opa, deixa eu ver o que serve pólvora aqui. Tem como combinar com alguma coisa? Não, não tem nada. Nada para combinar. Tem que tomar esse uísque aqui para ver se melhora. Então, beleza. Vamos colocar aqui a fita. Vamos prestar atenção um pouco. Mia. Bixi, é para amanhã, é? Já deu quase nove minutos de... Ave Maria. Passa muito rápido, vai passar muito rápido. Aí. Bixi. Bixi. Ah, tá. Entendeu, entendeu, entendeu. A gente pode controlar ela. A véia, tá vindo? Ah, meu Deus do céu, tá vindo. O bicho tá vindo, corre. Não, onde, não, onde, não, onde? Tá vindo, meu. Rapaz, abriu o portão já. Abre essa porta logo. 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 Eu tô morta... Eu morro! Eu morro! Por que eu estou morrendo? O que eu fiz pra melhorar isso? Deixe-me abrir a minha casa e te ensinar! É isso que eu estou morto! Ah, meu Deus. Fica quieto. Fica quieto. Ela tá aqui. Ela tá ali, mano. Se eu levantar a cabecinha, ela vai ver. Ai, meu Deus. Eu não entendo você... ... de tudo isso?! Essa é a Margaret, é a mulher do velho lá, do Jack. Não me enxerga. Vou abrir aquela porta. Deixa eu vir por aqui onde ela entrou. Hmm. Essa casa... Essa casa... ... tem visto mais do que o Pedro... ... e ela não sabe. Ou é que você apenas vai ver? Meu Deus. Não. 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 Eu sei que você e Zoe estão em frente. Eu sei que você... ... eu acho que eu não sei o que você quer fazer com esse garoto, Ethan. ... vai lá... ... vai lá... ... vai lá... ... não, não... Não vem aqui. Não, não, não. Vai dar bosta. Vai dar bosta. ... galera... Ai, o que que eu faço? Não vem pra cá, amor. Não vem pra cá. Não sei, não sei. Não sei. Pode não passar por aí, o que é? É. Look it up. Agora olha só, esse é bem mais claro. Não sei que você está fazendo essa. Não sei. Estou fazendo essa rica? Dois nada rejection? Não sei. Dois nada talentos que me assolaram. Você perdeu o jardim com o que faltou! Nós abrimos nossa casa! Você está em casa! E o que você faz? Vai entrar outra vez! Peraí. Deixa eu voltar aqui! A Predadora Venenosa Por que Esse Sobramento Branco? Tem algum enigma pra resolver aqui... Já sei! Aquele espaço branco Tem que transformar Numa aranha Aí, aí, opa, tá formando, tá formando Puta, eu vou ficar uma hora aqui, velho, pelo amor de Deus Não faz isso comigo Opa, opa Opa Vai, filho Aê, garota Aí sim, aí sim Beleza Não foi tão complicado, não Deixa eu cair fora, deixa eu entrar logo aqui Antes que a merda acontece Quer ver, dá susto Tá muito silêncio, mano, tá muito quieto Ela ama você Ela quer que nós fizesse uma família, velho Você, você Tudo que você tem que fazer é acertar Sua foda Nós te amamos Por que você não vê isso? Embrace-nos Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá Isso, isso Deixa ela gritar pra lá Vambora, vambora Não perde tempo não, não perde tempo não Parece fazer parte de alguma coisa Deixa eu ver o que tem aqui Tem uma foto Uma mulher e uma mocinha Não tem Puta Que pariu Onde você acha que você vai? Toma na 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 Nesse lugar aí Nesse lugar aí Algumas vezes é bom ver as fitas, galera Tem Tem como você Se você quiser Você nem coloca a fita Nem Ver o que Que acontece Entendeu? Mas é bom porque você já Manja dos Já sabe onde fica as coisas Se for Para resolver aquele enigma da aranha Da sombra Já A gente já tem uma noção Já pelo menos Deixa eu ver o tempo aqui Meu Olha 18 minutos Puta que pariu, mano Desse jeito assim, mano Vai, meu Vai começar essa merda não, pô Aí tá carregando Galera É foda quando demora Você quer ficar por dentro da história E o load demora Loading demora Meu Deus do céu Nossa Dá pra dar banho no meu cachorro E voltar aqui Tá carregando essa merda Oh, desgraça Olha 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 O que eles fizeram com você, Amir? O que eles fizeram com você, Amir? Não! Munição? Ah, moleque! Já 22 balas! O que é isso daqui? E precisa de uma gaso. Eu não tenho. Então, beleza. Depois a gente tem que marcar essa maletinha aqui que a gente precisa abrir ela com lockpick. A gente não tem a gaso ainda pra abrir. Fluido químico? Maravilha! Isso que eu tenho! Eu estava precisando. É... Deixa eu ver se a pólvora tem como combinar com o fluido químico. Tem. Olha lá. Tem como combinar sim. Mas eu vou... Eu estou precisando de vida. A gente tem munição aqui. A gente está realmente precisando de vida. Então... Deixa eu criar aqui um... Uma água benta pra nós. Peraí, peraí, peraí. Antes de vir aqui... Deixa eu ver aqui. Ah! Ah, tá. Entendeu, entendeu. A gente voltou pra... Pra aquelas... Aquele lugar do velho lá que estava perseguindo a gente. É... Fiz burrice. Não era pra pular aí. Temos que voltar tudo de novo. Meu Deus do céu. É bom que a gente já aproveita... Olha... Eu fiz burrice. A gente já aproveita e já deixa essa... Cabeça de cachorro azul. Aí. Só falta uma, hein, galera. Só falta uma pra gente sair dessa casa aqui. E... Deixa eu já... Eu não vou salvar ainda. Mas tem um baú ali. Nossa... Esse... Esse Ethan corre muito, hein, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar do baú. Deixa eu guardar umas coisas aqui no baú Rapidex. Ó... A fita a gente não vai precisar mais. A moeda... Deixa eu guardar essas três moedas antigas. O que mais? Olha, tem uma chave aqui, mano. A chave do carro eu não vou precisar agora. A chave do carro eu peguei, mas nem entrei no carro, mano. Eu vi alguns vídeos de uns caras aí, galera. Que tem como entrar no carro na... Naquela hora que você tá brigando com o véio. Mas é que eu peguei a chave e não entrei no carro. Então deixa eu guardar. Não vai servir pra nada mais, então. Então, beleza. A gente tá com bastante espaço agora. Olha... 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 Olha o passinho que ele dá, meu. Opa! Mais um item colecionável aqui. Vi de longe. Vi aquela cabecinha. Deixa quieto. Eu ia falar besteira. Vi aquela cabecinha balançando. Não sabe disso daí, ó. Será que tem que pegar aquela... Nada a ver, velho. Tem que colocar outra coisa. Deixa eu ver aqui. Uma pintura chamada Caçador dos Céus. Ela retrata um cachorro olhando pra cima e latindo. A gente tem que achar algo parecido com uma águia. Não sei se é uma águia. Um... Um urubu... É uma águia. É uma águia. A gente tem que achar alguma coisa. Nossa, eu coloco no bagulho da vida. Nada a ver, velho. 22 minutos já, mas rapaz. Deixa eu subir aqui. Que a gente não foi nos lugares ainda. Não vasculhamos bem, não. Peraí, peraí. A gente não foi nesse lugar aqui. Olha aí a árvore aqui atrás, ó. Rapaz. Aqui, galera, se você moscar você perde muita coisa. Tá. Tem um trailer ali. O jeito que vamos antes. Que? Gosto 8 Healthyror Osor de Oroque. Gosto 9s. Posta por T Sur Will. sera. Posta por Tissomina, calei! Liberdade! Mais uma era. Maravilha! Elvore! Escovore! É uma ferramenta! Quatro velhas A de Natas New. Estatueta de madeira Munição Maravilha A gente tá precisando bastante Peraí, tem mais coisa aqui Sempre bem olhar com atenção Opa Moeda antiga Mais uma moedinha antiga Um parceiro meu, o Press O Press comentou no vídeo anterior Que é pra guardar É muito valiosa essas moedas pra eu guardar Que vai usar mais tarde Então, beleza Vamos cair fora daqui Tá que pariu, filha da puta Não morreu Solta, velho Olha a cabeça do velho Não morreu Minha pequena filha nos deu um dono E esse dono está comigo Ah Desce, desce, desce Desce, desce O que é isso? É Não vou vacilar aqui não Vamos pra frente Vamos vacilar aqui não Tá louco galera Eu sou louco Jogar assim Tá Vamos lá Fluido químico Já vou criar uma vida que eu tô sem Peraí, fiz merda, fiz merda Ô Puta O que que eu fiz mano? Como eu sou burro Como eu sou burro? Por que você usou a erva? É pra combinar essa merda Vou combinar com o que agora? Com fluido químico? Puta, eu tomei as ervas mano Ele comeu essas folhas Mano Que merda Foi duas ervas jogadas fora mano Será que tem mais alguma aqui? Nossa mano Começou Tem um barulho estranho aqui O que que é isso aqui? Pesceco Nossa, eu não vou ali isso não Use Pesceco etimolantes para encontrar itens Remédio que aguça os sentidos temporariamente Facilitando detecção de itens Hum, entendeu Isso aqui é muito importante hein galera Que a gente aqui Acho que visualiza os itens Fluido químico Olha aí mano Já era pra usar dois Deixa eu fazer o seguinte aqui Só falta comer a pólvora também Ah, cria mais munição Beleza, pólvora misturada com fluido químico Que cria mais munição E essa lasanha aqui Pô mano, usei as duas Comi as duas ervas, não era mano Opa Opa, mais um item colecionado Deixa eu pegar a faquinha aqui Mais uma caixinha aqui Pelo menos munição a gente tem de monte Mas o que a gente tá precisando é de vida, cara Ó a ervinha aqui ó Você não vai tomar erva, idiota Ó Eu era pra clicar e coloquei sem querer usar item É combinar, agora sim ó Bicho idiota mesmo Ó Mas munição, rapaz O jogo tá me dando muita munição aqui Tenho certeza que daqui a pouco tá vindo já chefe Essa porta aqui não abre É sabia Tem um corvo Mano Jogo estranho dá pra ele Esse viado aqui A pessoa ele acorda Mais uma maletinha Que precisa de gasolina pra abrir Mano Tem aquela lá Que a gente não abriu Temos que marcar Deixa eu ver onde a gente tá Beleza Tem um ponto de interrogação Deixa eu ver a legenda que significa as legendas O ponto de interrogação é fechadura pequena Ah, entendeu? Então ainda bem que o mapa já marca pra nós Que tem que abrir essa caixinha ainda Tem outra caixinha aqui, deixa eu ver aqui Meu Deus, vou girar até amanhã Que merda Trolado, trollado Cheio de bicho Mais uma moedinha antiga Depois tem que guardar Opa, pobre Ih, galera Galera, por isso que a gente Se a gente passa reta Passa aqui e não abaixa A gente Perde o item É pra bom a gente demorar um pouco pra vasculhar as coisas Tá Tem um papel aqui Oh, tem um desenho aqui Uma criança deve Deve ter desenhado Uma criança ali Com uma casinha Umas borboletinhas voando em cima do cabelo dela E tem uma Uma nota aqui, deixa eu ver Tem alguma coisa atrás também? Tem uma foto Beleza Nada de mais Eu não li porque Não vou perder tempo lendo não Tá Pelo menos a gente tá com um vidro de vida Opa Que merda é essa, cara? Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sabia que o jogo tava Tava muito fácil Me dando munição Sem gastar na... Aita Atira Aê, pô Morreu? Será que morreu? Nossa senhora Errei Mais que me acertei É É, um bicho novo pelo menos, né? Tem bicho Porque a gente enfrentou até agora Só o velho Trinta e dois minutos aqui Trinta e dois minutos Nossa, galera, daqui a pouco estou parando já Porque o vídeo fica grande E pra eu renderizado depois no Sony Vegas O bagulho é tenso Deixa eu ver aquela porta Com certeza não abre Tem que ter aquela fechadura É Tá, muito fácil Tá, entendeu, entendeu, entendeu Estou olhando aqui no mapa pra ver Nossa, tem muito lugar pra ir, velho Maravilha, já tem um baú aqui Deixa eu aproveitar e guardar Não Não, vamos pra aí Vamos pegar alguns itens aqui Vai que tem que guardar também Galera Qualquer coisa, se quiserem dar uma lida Pra ficar dentro da história Já dá uma pausa no vídeo aí Não vou perder tempo lendo não Que, mano, se eu ficar parando pra ler cada coisinha, mano O vídeo vai... Ô, munição, maravilha Ótimo Pô, mano Preciso de uma gásula também pra abrir Deixa eu ver se marco no mapa lá Marco no mapa Um ponto de interrogação Tá, deixa eu fechar a gaveta Não tem como fechar a gaveta, não? Não, não tem como fechar a gaveta Pelo jeito, não tem mais nada aqui Então, galera, sabe o que eu vou fazer aqui? Deixa eu... Dá uma ficada no... Verificada... Ficada Dá uma ficada no baú Deixa eu dar uma verificada aqui no... No baú No inventário e guardar uns itens Eu já tenho 5 moedas antigas Ó, só 30 balas Com certeza, primeiros socorros eu vou deixar comigo E vou guardar uma pólvora só Não, não, não é pra guardar tudo Não é pra... Não é pra guardar tudo Mova 1 Ah, beleza, deixa uma pólvora guardada Que nunca se sabe, né? Que a gente pode ficar gastando tudo Gastando a toa Então, galera, deixa eu gravar aqui Pra vocês aí vai tá... Não vai tá mostrando o save Porque eu estou gravando pelo botão share do PS4 Então, beleza, galera Eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá aquele like Dá aquele joguinho lá Sensacional Compartilha o vídeo pros seus amigos Eu sei que vocês não vão compartilhar Que eu tô ligado Que vocês são preguiçosos pra caralho Mas tamo junto, viu? Tamo junto Dá aquele like Comenta aí, galera Comenta o que que tá achando dessa saga Finalmente, galera Depois de um ano Eu fiz a parte 3 Nossa, quanto tempo no jogo, mano? Quanto tempo no... Jogo não, jogo não Mas gravar Que é bom nada Então, demorou? Vou ficando por aqui A gente fez um bom pro... Um bom progresso, né? Meu Parece ser mentira Mas quando você joga, galera Quando você joga, mano O tempo passa de uma forma, mano Se você vacilar, mano Então, galera Valeu mesmo Pra quem acompanhou até o final do vídeo E é isso aí Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau